Como é que você faz? Assim, porque do jeito que você segue, é tudo muito bem elaborado. Você tem até um manual pra dar algumas dicas pras pessoas e resolver várias situações. Mas no dia a dia, a gente tromba com muita situação. E não é possível que você nunca teve um um desentendimento com o Tulio ali. Não é possível. Não, sim. Jamais é. Não existe relacionamento perfeito. Não. Não existe. Igual, por exemplo, uma coisa que ele não acha ruim. Questão de redes sociais. Entendeu? Ele não importa. Ele sabe que eu posto, que eu gosto de fotos, né? Eu participo de muitos programas de podcast. Enfim. Mas isso já é uma ferramenta de trabalho pra você também, né? Sim. Mas mesmo antes. Antes não tava tranquilo. Mesmo antes ele nunca se importou. Mas tem aqueles ciúmes. Às vezes a gente chega num lugar aí ele vê que um homem me olhou. Aí eu falo Marco Túlio, veja só. Uma coisa é o homem me olhar. Outra coisa é eu corresponder ao olhar dele. O olho das pessoas não tem cerca. Entendeu? Sim. Mas aí ele fica meio... Você não ensinou o olhar pra ele não? De só no olhar já corta o cara? É, eu já não vou ensinar a mim como derrubar o homem só no olhar. Você só no olhar. Porque eu derrubo a mulher no olhar. Mas entende que assim, tem esses desentendimentos. Aí às vezes ele fica assim, ah, mas é porque o homem te olhou... Eu não tenho culpa. Ela fala, relaxa, toma um vinhozinho aí que já passa. O amor já passa. Entendeu? Mas tem alguns desentendimentos, mas coisa boba, corriqueira. Entendeu? Porque eu falo, gente, a mulher sábia, ela edifica o lar e o relacionamento. É uma parada bíblica isso. É. E isso é verdade. A mulher sabe, quando ela usa aqui, ó, e quer cuidar da família, ela evita brigas, ela evita discussões no meu relacionamento com Marco Túlio. Entendeu? Eu não admito. Eu não admito voz alta. Eu não admito palavrão na minha casa. Não admito. Nem eu, nem ele, a gente tem esse hábito. Quer brigar? Briga. Mas vamos falar baixo. Aí era, mas seu tom é alto. O meu tom é pra falar com as seguidoras pra acordar as iludidas. Agora, com o meu marido, não tem esse negócio de briga, xingamento. E eu falo pras mulheres, você perde a razão ali. Quanto mais você grita, mais você perde a razão. Conversa, relacionamento é diálogo. Eu falo, a mulher pode tudo. A mulher tem um poder muito grande nas mãos. Mas muitas não sabem usar isso. Você é muito religiosa? Sou. Sou. Eu fui crismada, batizada na igreja católica, né? Mas eu ouço música evangélica na minha casa, no meu carro. Legal. É. Acredito no espiritismo. Toda terça eu vou no grupo de oração, que a gente faz o estudo da Bíblia. Eu acredito em Deus. Eu tenho o hábito de orar quando eu acordo, na hora do almoço e antes de dormir. Isso eu e meu marido todos os dias. Posso estar em qualquer lugar que a gente tenha esse hábito. Você acha que é importante levar a religião para dentro de um relacionamento? Muito. Independente de qual for a religião da pessoa, ela tem que ter Deus. Ela tem que ter uma fé. Ela tem que ter ali uma força maior, onde ela possa se apoiar. Porque um relacionamento em crise, quando tem Deus, quando não tem, a separação é rápida. Quando tem Deus, você tem como restaurar. Deus te mostra o caminho para você restaurar o seu casamento quando está em crise. Quando a pessoa não tem um alicerce, ela não tem um norte, ela fica perdida. Aí ela passa, vamos divorciar, não tem mais jeito. Isso acontece muito. Eu vejo muitos casamentos de pessoas que não têm uma religião, independente de qual que seja, e aí não busca a Deus. Os casamentos não são duradouros mais. As pessoas não sabem o que é bodas mais. Não. Eu lembro que meu avô fez... A galera também casa mais velha hoje. Ah, mas eu lembro, por exemplo, meu avô fez bodas de ouro, quase fez bodas de diamante. Hoje você perguntar para um jovem de 20 e poucos anos o que é bodas, ele não sabe. Porque hoje as pessoas ficam casadas há um, dois, três anos e olha lá. Sim, sim. Às vezes casa várias vezes. Você vê um problema de casar mais de uma vez? Não, vejo problema nenhum. Não deu certo, está tudo bem, Margar. Eu acho que a pessoa não pode permanecer em um relacionamento que ela não está feliz. Isso eu falo para as minhas seguidoras. Não permaneça em um relacionamento onde você não está feliz. É, mas aí ela já errou no começo ali, né? Ela não soube escolher o primeiro relacionamento dela, né? Por isso que eu falo. A importância da mulher ser observadora, criteriosa e não entrar em um relacionamento às vezes pela carência. Agora, está no relacionamento, não está legal? Já tentou várias vezes resgatar? Não deu certo? Vai embora. Você acha que tem uma hora para a mulher se relacionar assim? Porque você falou que a mulher primeiro tem que buscar a independência financeira dela, né? Sim, sim. E aí eu vejo que para você estabelecer uma independência financeira da sua vida demora um tempo. a pessoa vai conseguir esse objetivo, sei lá, com 25 anos, 28 anos. Aí você me pergunta, ela tem que se relacionar só nessa idade? Não. Mas você pode começar a trabalhar com 18. Com 19 anos, você pode começar a trabalhar pronto. Até antes. Até antes. Sim. Daí você já está criando a sua independência. Entendeu? Agora, para um relacionamento você dar um passo maior, um casamento, morar com alguém, é imprecedível que você tenha a sua independência financeira. entendeu? E outra coisa, 18, 19 anos, a pessoa tem que estar focada em trabalhar, né? Em prosperar, em crescer na vida, se formar, né? Não pensar em casamento, em casar, ter filhos. Outra coisa que eu vejo muito as mulheres, elas têm um filho, o relacionamento não está bom, aí tem um filho. Aí quando tem um filho, quem é mãe sabe, tudo cai aqui, ó, para a mulher. O peso maior é sempre para a mulher. Sim. Entendeu? Aí, não satisfeita, vai lá e faz outro filho. Eu vejo muito isso. Faz outro filho por insatisfação? Faz. Não sei, às vezes o marido quer tentar mudar o cenário. Para tentar mudar alguma coisa no casamento. Como se a criança fosse mudar o relacionamento. Aí joga em cima de uma criança uma responsabilidade que não é dela, é do casal. É um erro do sul. Eu vejo muito isso. E eu falo para as minhas seguidoras. Primeiro, só tenha filhos. gente, ter filho de um homem liso é a treva. É a treva. É aquela mulher que vai ficar na justiça buscando a pensão de 300 reais. Entendeu? É uma luta, é um desgaste muito grande para a mulher. Eu falo, sejam seletivas, sejam criteriosas. Porque eu vejo muitas mulheres, minhas seguidoras, que são abandonadas pelo pai, né, da criança, que não assumem. Aí sobra tudo para a mulher. E ainda, quer queira ou não, infelizmente ainda tem um preconceito da sociedade de mulheres que são solteiras, mães solo. Sim. E eu acho isso um absurdo, porque essa mãe solo, ela cria com maestria, com maestria tão grande, educa e cria um filho sozinho. Ela é mãe e pai, né? Ela é mãe e pai, então ela merece todo um respeito. Então tem muitos homens que têm esse preconceito. Mas tem um menino. O Redpill valorizou muito isso, né? O movimento Redpill fala muito. Essa situação de que essa mulher, teoricamente, tem menos valor do que uma mulher solteira. Criticam bastante o movimento Redpill. Inclusive, né, eu tenho vários haters do movimento Redpill. Sério? É. Quem me segue sabe, né? E que criticam, repostam os meus vídeos, né? Porque eu sou a favor das mulheres, né? E eles criam, eles querem tirar a masculinidade, a responsabilidade dos homens do movimento Redpill. Eles falam que o homem não tem que pagar uma conta, que a mulher tem que se virar, tem que dividir mesmo. Sabe? Eles querem tirar a masculinidade, desconstruir os homens. Ah, mas não são todos os Redpills que são assim, né? E o meio termo não é o legal, não. Eu vejo... Meio termo de quê? De dividir conta? Pra quase tudo. Não. Não estão falando só sobre dividir a conta. Às vezes, o provedor é o homem, sim, ele tem que arcar com a maior parte, estabilidade e tudo mais. Mas o equilíbrio não seria o ponto mais favorável para as partes? Mas o que que entra nesse equilíbrio? Qual que é o papel da mulher? O que que ela vai ter que fazer pra equilibrar? Ela vai ter... O homem vai precisar do dinheiro dela? Ela que vai ter que pôr dinheiro dentro de casa? Aí ela tá sendo a provedora. Entendeu? O homem, a partir do momento que o homem pensa em casar, pensou em casar primeiro, opa, eu tenho condições de estar arcando com um lar? Eu tenho condições de tirar essa mulher de dentro da casa dela e dar todo o conforto pra ela? São perguntas que o homem tem que fazer antes de pensar em casar. E aí, tem filhos, opa, peraí, eu tenho condições de colocar um filho no mundo hoje? Só que as pessoas não fazem... E continuar mantendo a qualidade, né, pra esposa. as pessoas não fazem esse planejamento. Ah, mas eu acho que nem é culpa das pessoas, assim, eu acho que tem um rolê todo por trás, assim, da sociedade que realmente quer que a família seja destruída, entendeu? Eu acho que um homem quando casa, ele quer casar, ele quer estar junto daquela pessoa, mas ele não tem noção 100% das responsabilidades que ele vai enfrentar tendo uma casa. Ele acaba prendendo depois, durante o casamento, que é tudo muito novo às vezes pra pessoa ali e eu vejo muitos casais errando nesse ponto mesmo de sair de casa e de repente vem conta que o cara não dava conta. Eu entendo que o cara tem que correr atrás e tem que conseguir levar o dinheiro pra casa e pagar aquilo ali, mas a hora que o cara não dá conta ele vai largar. Poderia não ter largado se ele soubesse o que aconteceria antes de casar. Mas isso não é ensinado pras pessoas mais. É, mas hoje em dia as pessoas sabem, né? Hoje em dia o homem se ele pensa em casar, ele já sabe como que é toda uma estrutura de um casamento, gasto que tem uma casa. Será? Cara, a galera não... O homem que você fala assim, o homem que vai relacionar hoje com uma mulher, com você que já é mulher, um homem que já é estabilizado, esse cara tem uma noção já, acho que bem construída. Sim. A galera que tá chegando e eu vou falar a galerinha de 25 anos ou mais, 26, 27, 28 talvez, a grande maioria não tem não. Não tem essa noção. Ele mora lá com o pai dele ainda, ele não tem responsabilidade de nada dentro da casa, o dele é dele, mas talvez ele até ganhe um suficiente pra se manter bem, mas ele não sabe o que é assumir um lar. Não sabe. Não sabe. Aí ele dá esse passo a mais. Aí se estrepa. Entendeu? Se estrepa alguém junto com ele. Com certeza. E junto à esposa. Sim. E aí, o que é? Obrigado.